Pai, seja com você, seja bem-vindo a mais um episódio da série Atos, o que eles fizeram para ser quem foram. No capítulo de número 13 do livro dos Atos, falando a respeito da igreja que estava em Antioquia, uma célebre igreja, onde inclusive pela primeira vez, lá em Antioquia, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos, no verso primeiro do capítulo 13, há uma lista maravilhosa de membros desta igreja, que segundo diz a Bíblia, eram doutores e profetas. Veja os nomes da lista de doutores e profetas, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetraca, e para fechar a lista, Saulo. Chama minha atenção a presença de um homem chamado Manaém, que, diferentemente dos outros membros da lista, é dada uma atenção maior em relação à sua origem e ao seu passado, quando a informação bíblica é de que ele fora criado com Herodes, o tetraca, aquele Herodes que Jesus chamou de raposa, aquele Herodes que fora denunciado seus pecados por João Batista, que mandou prender João Batista, e que depois veio, a pedido de Salomé, mandar decapitar João Batista no cárcere. Foi exatamente com este Herodes que o homem que ou é profeta, ou é doutor, ou é profeta, ou é doutor na igreja de Antioquia, foi criado. Eu disse criado com ele. Eu disse criado com ele, eu não disse criado por ele. Eu disse criado com ele, eu não disse criado para ele. É importante que você compreenda duas coisas, para que, por fim, você se livre desse peso que tanto tem te atrapalhado, e que você compreenda que o que Deus fará na sua vida, fará independentemente do seu passado. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia está ressaltando um detalhe, ressaltando que este homem foi criado com Herodes. Ele será doutor, ou ele será profeta, e para a igreja. E isso é maravilhoso, porque se ele é um doutor, tudo aquilo que ele aprendeu, as custas do império, tudo aquilo que o império financiou, tudo aquilo que Herodes pagou para esse homem aprender, será utilizado para a igreja, em prol do crescimento da igreja. É maravilhoso a gente perceber como as estruturas não sabem que muitas vezes estão criando, estão desenvolvendo, estão ensinando, estruturas estão servindo apenas de um esteio momentâneo para que alguém que já é um escolhido de Deus possa ser poderosamente usado por Deus no futuro. É maravilhoso, porque se foi doutor, foi ensinado para a igreja. Se foi doutor, aprendeu o que aprendeu, mas não usou para o império, usou para a igreja. E se foi profeta, aí fica maravilhoso também, porque aprendeu um monte de coisa, mas se tornou um homem mesmo, é que pisava no sobrenatural e que ouvia a voz de Deus. Agora o que eu quero que você entenda por fim, é que o grifo aqui é inevitável. Esse homem, que ou é profeta ou é doutor para a igreja Antioquia, a Bíblia está dizendo que ele foi criado com Herodes. A Bíblia não está dizendo que ele foi criado por Herodes, ele foi criado por Deus, ele só foi criado com Herodes. A Bíblia está dizendo que ele foi criado com Herodes, mas ele não foi criado para Herodes, ele foi criado para Deus, ele só foi criado com Herodes. Esse com diz respeito às circunstâncias que nos cercaram durante tempos da nossa vida. Você foi submetido a experiências, viu coisas, andou com pessoas, esteve em determinados momentos, foi submetido a determinadas culturas, mas isso é sobre o com. Você foi criado por Deus e você foi criado para Deus, para o louvor da sua glória e tudo que você viveu de alguma maneira cooperou para você, para que você seja quem você é agora e você servirá a Deus, seja como profeta, como doutor, como vaso de Deus, como levita, seja como for, para a igreja de Antioquia, para a igreja do Rio, de São Paulo, da Paraíba, para a igreja de Pernambuco, para a igreja da América, para a igreja na Europa, você será usado por Deus, porque não importa com quem você foi criado, importa por quem você foi criado e para quem você foi criado. Deus te abençoe.